Quem de famoso que repostou o seu vídeo lá do Suquinho de Maracujá? Que eu vi uma galera repostando, você lembra? Pai, qual é aquele menino lá? Que me curti, o último. Ah, o Kevin e o Cris. Quem mais? O Kevin e o Cris. Não lembra. Que é o menino que vai na música do... A Deolando também, ou não? Ah, falou. Você parece com ela. Você acha? Ah, então eu sou bonita, que eu acho ela bonita, a Deolando. Fala aí, quem mais? O Kevin e o Cris, quem mais? A Deolando falou. O Boca de 09. O Boca de 09 também? Então. Ele é engraçado. Quem é o Nino aqui da Grau? O Nino? Não. O Cabrinha? O Cabrinha? Não. O Bruno Abravanel também me curtiu. Nina Abravanel. Nina Abravanel. O Bruno Abravanel. Aquele lá que dá grau na música, lá? Ah, o Wesley Alemão, meu amigo. Você parece o Wesley Alemão. Você parece? Parece. Você tem moto? Euri. Eur. 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 E aí